Fala, abaixonáticos, abaixonáticas e demais cine-espectadores. Se vocês estavam se perguntando, sim, o festival presente em Midsommar realmente existe na cultura sueca e também na cultura nórdica de forma geral. E apesar de ter começado como uma festa pagã, ele hoje relacionado ao Dia de São João. Então, se você quiser saber mais sobre essa quadrilha amaldiçoada que é Midsommar, fique aí que já já vamos conversar mais sobre isso. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. Bom, abaixonáticos, então hoje vamos conversar mais uma vez sobre Midsommar, que talvez seja a pronúncia correta do segundo filme dirigido por Ari Aster, que foi responsável pelo traumatizante hereditário. Traumatizante porque eu não consigo mais ouvir o barulho sem sentir algum tipo de calafrio. Mas aqui estamos agora lidando com um filme com spoilers. Então, se você ainda não viu Midsommar, vá aos cinemas, veja o filme e depois volte para que a gente possa discutir aqui. Ou se você não liga para spoilers é que seguem falhos. Mas antes de começar esse vídeo, ele é um oferecimento da Griffiths Geek. Para você estar se perguntando de onde veio essa queridíssima camisa aqui do Pennywise, foi lá do griffithsgeek.com.br. E claro, você que é apaixonático já tem R$5 para gastar lá com sua primeira camiseta do John Wick, ou do Star Wars, ou então do Itchacoisa mesmo, do Pennywise, ou mesmo do Joker que está saindo do Joaquim Phoenix. Griffiths Geek, claro, o seu local para conseguir camisas com estampas geek, camisas com material de excelente qualidade, realmente muito bem cortadas, elas não ficam largas demais, elas não ficam apertadas demais, realmente tem um tamanho perfeito para você que é um geek e está procurando estampas que combinem com o seu gosto. Então passa lá no griffithsgeek.br, clique no primeiro link da inscrição e use o cupom abaixo da crítica para ter R$5 na sua primeira compra lá de uma camiseta da Griffiths Geek. E claro, você também ajuda o canal fazendo isso, então se você gosta do canal, é uma maneira de apoiar. Mas muito bem, depois desse chapa maravilhoso do Griffiths Geek, vamos aqui conversar mais uma vez sobre Midsommar, um filme que basicamente acompanha a história de um casal que se vê em um festival de verão ali na Suécia, mas eles não sabem que o buraco era muito mais embaixo, já que esse festival na verdade é quase que um culto aí que é feito por moradores da cidade de Halsingrad, utilizando-se aí do sangue dos queridíssimos forasteiros. Aqui no caso temos três estudantes de antropologia e também a Dany, que é um estudante de psicologia dentro desse festival, que acaba sendo um pouco mais maligno do que ele originalmente parecia, até porque ele se passa majoritariamente na luz do sol eterna que a gente tem lá no verão sueco. Então, após ver algumas entrevistas do Ari Aster, esse filme fica muito claramente com um subtexto de relacionamentos, especificamente do término de um relacionamento. Isso fica bastante em voga ao longo de toda a narrativa, desde o início da ligação desesperada da Dany para o seu namorado Christian, buscando algum consolo sobre a situação familiar, e até o final, quando a gente tem um término catártico, digamos, para esse relacionamento. E realmente isso não é uma coincidência. O Ari Aster disse em várias entrevistas que ele estava passando por um término de relacionamento quando ele começou a escrever esse filme. Então, na verdade, foi um incidente incitante para a existência de Mithoma, o término de um relacionamento dentro da vida do Ari Aster. E dessa forma, analisando o filme sobre essa lente, fica tudo muito mais claro. Todas as metáforas ficam muito mais aparentes e todas as situações ficam muito mais presentes no primeiro plano. A Dany e o Christian não têm um relacionamento saudável. Ele já meio que desistiu da relação depois de quatro anos, e ela ainda tenta se apegar a alguma coisa porque ela não é uma pessoa que tem verdadeiramente uma personalidade própria. Ela precisa se apegar a outras pessoas para sentir o seu valor. Então, ela acaba pedindo desculpas por coisas que realmente não são culpa dela. Ela acaba aceitando coisas que não normalmente seriam toleradas em um relacionamento saudável. E, por isso, o Christian acaba pisoteando em cima dela. E ele tem a maior versão da sogra do século XXI, que são seus amigos, servindo como influências externas para que ela terminasse com o Christian. Na verdade, para que o Christian terminasse com ela. Então, todo o filme se envolve em torno desse relacionamento. Mas, é claro, todo esse subtexto é apresentado a partir de um filme de terror, de um conto de fadas de terror, como diz Rory Aster, se passando dentro da cultura nórdica. Então, tem uma atenção muito grande aos detalhes aqui da cultura nórdica que são utilizados para explorar essa narrativa. Então, a gente tem muitas vezes aqui o mecanismo do foreshadowing aparecendo. O que é foreshadowing, você está se perguntando? Foreshadowing é quando você apresenta algum elemento na tela de forma rápida como um sinal daquilo que está por vir. Isso acontece frequentemente aqui em Midsommar. Na verdade, o filme já abre com um foreshadowing gigantesco a partir de um painel de arte, que está sendo mostrado ali como o cartão de entrada do filme, que basicamente mostra a história inteira. No canto esquerdo desse painel, você vê ali uma caveira e tons de preto com algo simbolizando morte, com um tanto de pessoas ali com tubos. Então, isso finaliza aí o suicídio e homicídio presente aí no, digamos, prólogo do filme envolvendo a família da Dani, algo que é praticamente importante na medida que, além do relacionamento com o Christian, a Dani está lidando aqui com a perda de sua família. Isso acaba sendo importante para o final do filme. No meio do painel, a gente vê a cena de dança das pessoas em torno ali do poste de maio, que é aquela questão que a gente vê ao longo do filme Midsommar como um ponto principal aqui do festival. E depois a gente vê uma pessoa coroada ali na direita também ao longo daquele painel. Também temos ali, claro, no final do painel, um urso pegando fogo. Então, tudo que acontece no filme basicamente está encapsulado na arte inicial. Isso se mantém ao longo da narrativa. Você tem também, por exemplo, o conto de paixão ali na cidade de Alcingrade sendo ilustrado por um pano, por um grande tapete, mostrando a história de uma moça que acaba conquistando a afeição de um rapaz de uma forma um pouco peculiar. Então, a moça fica apaixonada pelo rapaz, ela primeiramente faz uma pequena runa e bota embaixo da câmera do rapaz para que ele possa sonhar com a bela moça. Depois, ela utiliza-se de pelos pubianos e sangue menstrual para que ele possa realmente concretizar essa paixão. E é exatamente o que acontece no filme depois. A jovem lá, não sei se é Maya, acho que é Maya, ela utiliza o seu pelo pubiano para botar na torta do Christian quando ele está comendo na celebração. Ela utiliza o seu sangue menstrual para ser colocado ali no copo do Christian para que ele possa bebê-lo, que pode ser facilmente observado pela tonalidade do copo do Christian, que é diferente de todas as outras pessoas. Então, realmente, essas questões de foreshadowing são apresentadas de forma recorrente ao longo da narrativa, seja através da arte do urso pegando fogo, do próprio urso aparecendo ali, a galera perguntando por que raios tem um urso aqui? Depois a gente, evidentemente, descobre por quê. E também essa questão do conto presente lá na tapeçaria dentro de Halsingrad. Então, tudo no filme tem esse tom aí de foreshadowing. Agora, o meu foreshadowing preferido com certeza está relacionado às runas. As runas, claro, uma maneira de linguagem bem anciã dos povos nórdicos. Elas são utilizadas para identificar vários personagens. Então, o Christian majoritariamente é visto sendo associado à runa, que é uma seta para cima, que basicamente significa o sexo masculino, a fertilidade, questões nesse sentido. E a Danny é significada por uma runa que é um R, que eu não lembro exatamente qual foi o significado que eu tinha traçado disso, mas basicamente é algo envolvendo ali uma jornada. Então, a Danny está tendo uma jornada emocional para tentar buscar uma nova família, buscar um novo relacionamento depois de ter a morte traumática de seus familiares e também de ter um relacionamento acabando com o Christian ao longo dessa jornada. E é muito interessante como é que ela é aparentemente o foco do filme desde o primeiro momento que ele toma um tom mais ritualístico, na medida que quando os velhinhos lá de Halsingrad cortam as suas mãos e estão se preparando para um sacrifício, que é conhecido como a testupa dentro daquela cultura, eles passam justamente a mão com sangue em duas runas. Adivinha quais são as runas que eles passam as mãos? Pois é. Então, claro, todo esse foreshadowing, toda essa cultura nórdica, ela é utilizada com o propósito singular de nos colocar dentro desse término de relacionamento muito traumático. Então, a Danny passa por uma jornada de tentar se apegar ao Christian e aos poucos ela vai percebendo que ele não é necessariamente o par que ela precisava. Ele não é a pessoa que ela pode contar, como o próprio Pele diz para ela quando ele está naquele bunker lá, que tem várias ilustrações também, que acabam fazendo vários outros foreshadowings. E ela, na medida que vai descobrindo isso, ela vai aceitando uma nova família em sua vida, que no caso é a família de Halsingrad, que é a mesma família que aceitou o jovem Pele após ele perder os seus dois pais no incêndio. E eu acho que a gente tem uma ideia boa de qual incêndio que ele estava falando. Então, aqui, o que a Danny precisava fazer para aceitar uma nova família é a mesma coisa que aconteceu com o Pele. O Pele precisou perder os pais por aquele incêndio ritualístico para ser adotado pela comunidade de Halsingrad. E aqui é a mesma coisa para a Danny. Ela precisa se livrar do seu relacionamento antigo, tanto metaforicamente quanto literalmente. Ela precisa botar fogo no seu relacionamento antigo para ser parte de uma nova família que a aceita como ela é, não tendo um relacionamento ainda necessariamente saudável, porque ele parte de um negócio meio distorcido, um negócio meio louco, um negócio meio, digamos, psicótico. Mas ela acaba entrando nessa nova família na medida que ela bota fogo no seu passado e ela aceita agora o seu presente como sendo a Rainha de Maio. Isso é perfeitamente, cristalamente claro, na medida que a gente tem todo esse arco da Rainha de Maio. Primeiramente, a Danny é uma jovem de 20 e poucos anos, então dentro da cultura Horga, ela estaria no verão da sua vida. Mais especificamente, já que o verão passa dos 17 aos 32 anos, ela estaria mais ou menos no meio do seu verão, talvez o seu Midsommar. E ela é uma jovem loira que tem traços um pouco nórdicos, ela teve uma tragédia familiar envolvendo o suicídio, então ela é uma candidata perfeita para ser aceita dentro da comunidade Horga, já que eles precisam de forasteiros para que eles evitem os malefícios que estão associados ao incesto, a relacionamentos que têm sangue puro, digamos assim, que os Lannisters adoram em Game of Thrones. Então você vê diretamente essas consequências do incesto na medida que a gente tem aquele jovem, o menino Ruben, que ele é propositalmente um fruto de incesto, para que ele não tenha a cognição atrapalhando a sua visão do Ruby Rather, que é o livro sagrado lá de Midsommar. Então a Danny, na medida que ela é uma forasteira, ela é um mecanismo perfeito para que a sociedade de Halsingrad continue evoluindo dentro da sua comuna, e ela está no seu Midsommar, e ela tem todas as características necessárias para ser a Rainha de Maio, perfeita para aquela ocasião. E sendo a Rainha de Maio, ela tem poder agora sobre o seu próprio destino, ela tem um certo poder sobre a sociedade agora que ela está sendo parte, e ela, de forma geral, conseguiu sair de um relacionamento tóxico, claro, para entrar em outro, mas ela ainda não sabe disso aqui. É o arco de superação inicial da Danny, que ela perde a sua codependência do Christian, que já não era um namorado ideal para aquele momento que ela estava vivendo, especialmente depois da morte traumática de seus pais. Então, Midsommar, na verdade, é uma grande alegoria para um relacionamento tóxico, que acaba sendo superado através de muito fogo, e ele também, claro, contém N referências à cultura nórdica, que são muito bem exploradas por Ari Aster, para nos dar um senso profundo de desespero e angústia, e também para ilustrar como é verdadeiramente a sensação de um relacionamento. É meio que um fim do mundo ali, é desesperador e angustiante, eu acho que ele retratou isso a partir da sua experiência própria, e ficou bem claro para todo mundo que assistir Midsommar. Então, esse é o meu espectador, o estado do vídeo, clique na marca da aula para se inscrever no canal, se tornem abaixonados ou abaixonados, se vocês vêm fazer parte da crítica, e claro, não deixem de conhecer a Griffiths Geek aqui no primeiro link da descrição, ter camisas aí como essa, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então, esse é o YouTube, até a próxima.